Fala galera que acompanha o Multibancos, bem-vindo para mais um vídeo. Pessoal, dessa vez aqui, estamos com o Santana Evidência. A gente colocou banco de jeta, fizemos os forros de porta, carpete, tapetes. Deixamos o carro top por dentro e eu vou mostrar tudo para vocês nesse vídeo. Antes disso, galera, não esquece de se inscrever no canal e ativa o sininho para receber a notificação de novos vídeos e dar o like, que ajuda também muito no engajamento do canal. Beleza? Vamos começar aqui mostrando o carro e depois eu mostro a interna para vocês. Estamos aqui, Santana Evidência, top, tá? O cliente está desenvolvendo um projeto aqui no carro. Ele já tem um carro há um bom tempo, tinha comprado os bancos e aí trouxe para a gente fazer toda a parte de adaptação e os outros serviços. Vamos lá. Aqui, galera, o banco do jeta. Esse é o banco do jeta mais novo, tá galera? Aquele GLI, né? Aquele modelo mais novo. Ele é simples na costura, porém é um banco muito top, bem bacana. É uma receita perfeita aqui para esse carro, tá? Trocamos o carpete, colocamos o carpete grafite, fizemos os tapetes também, tá? Fizemos aqui a parte da forração das portas, tá? Em dois padrões aqui, ó. Perfurado e liso para combinar com o banco, porque o banco também é perfurado, tá? Fizemos a adaptação aqui. Fizemos toda a parte das bananinhas, os complementos laterais aqui, né? Que a gente fala, os tapetes, tá? Trocamos aqui também os puxadores que, no caso, os puxadores que estavam aqui, né? Ele era aquele de plástico, aí o cliente comprou esse, a gente trocou, tá? Então, mesclou aqui a cor original com o preto, para combinar justamente com o painel também, tá? E aqui a mesma coisa, ó. Fizemos toda a parte das portas, carpete, bancos. O Santana ficou muito top, é uma boa... É um bom banco para esse carro, uma receita perfeita. Questão da altura, entendeu? O cliente já colocou uma multimídia, tá deixando o carrinho top aí, né? Do com... O Peco... Carrinho top, ó. Os banquinhos, show de bola. Espaçoso, baixinho, não tomando o espaço interno do carro. Então é isso, ó. Vou filmar o carro para vocês, ó. Santana não evidência, top, MI. Santana 2000, né? Top. Então é isso, galera. Mais um vídeo para vocês. Mais um carro feito aí pela Multibancos. Serviço top, com qualidade, com excelência aí para vocês. Não esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os amigos aí. E seguir a gente nas outras redes sociais lá, que ajuda bastante no crescimento total da empresa. Beleza? Quer um serviço igual esse? Entre em contato com a gente aí, que está na descrição do vídeo, o WhatsApp. Valeu!